Aqui na Avenida Mário Tourinho você encontra as duas lojas da Beluscar e nós estamos na loja 2. E tem muita oportunidade pra você e carros sensacionais de qualidade, padrão de qualidade Giovanna Barra. Eu gosto de falar isso quando realmente vale a pena. Vamos passar essa oferta? Olha que carrão, gente. Carro show de bola, top de linha. Esse é um Jetta TSI 2.0 Turbo, top teto couro. Um carro lindíssimo pra pessoas exigentes. Claro, quanto você quer nele? Apenas R$ 81.900. Muito bom. Do lado tem o E30, carro sensação. Esse também é um carro sensação, 2.0. Também é um carro top de linha com teto couro ou interbag. E essa roda de liga leve maravilhosa. Lindo, lindo. Quanto? Apenas R$ 53.900, 2010. Bacana. Agora pra finalizar, tem uma Sorento, mas eu quero saber do C4 Picasso, aquele grandão ali. Isso, essa é uma C4 Picasso 2010, também completíssima, automático, banco de couro. Lindo o carro. Apenas R$ 59.900. Então vem aproveitar, nós estamos aqui na Mário Turinho. Que número? 2101. Telefone. Telefone aqui é o 3026-6404. Todas as ofertas no site? 200 ofertas no site beloscar.com.br. É pra você.